Oi, oi meus amores! Bom dia! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A receita de hoje é um delicioso sanduíche preparado com uma maionese caseira com gemas. É uma maionese super fácil preparada à mão, não precisa nem de liquidificador. Então gente, comecem cozinhando 3 ovos e assim que estiverem frios, você vai descascar e começar a preparar a maionese. Vamos utilizar uma gema crua e duas gemas cozidas. É só amassar bem com o garfo e misturar até que vire um creminho. Aí vocês podem temperar com o que preferirem aqui, tá? Suquinho de limão, com sal, mas isso depois que ela tiver batida. Pra dar o ponto, a gente vai colocando o óleo aos poucos, mexendo a cada adição. E aqui vai o segredinho de mexer, gente. Não coloquem muito óleo pra nossa maionese não talhar. Aos pouquinhos a gente vai adicionando o óleo e misturando com a colher conforme estou fazendo aqui. Quanto mais óleo colocar, maior a quantidade de maionese que vai render. Aqui eu fiz pouquinho, porque é pra 3 sanduíches, né? Quando vocês perceberem que o óleo já estiver todo incorporado à gema, é hora de adicionar mais óleo. E vocês vão fazendo assim até que fique na quantidade desejada. Tempere com sal, pimentinha do reino ou ingrediente da sua preferência. E em seguida vamos prosseguir pra fazer o sanduíche. Nós vamos utilizar a clara que sobrou e mais um ovo inteiro. Também vou adicionar aqui um tomate. E o segredinho é descascar esse tomate pra que o sanduíche fique mais leve. Por incrível que pareça, faz diferença. Corte em fatias finas ou em cubinhos. Também vou colocar alface, utilizar uma alface de boa qualidade. Queijo, presunto, que pode ser substituído por atum ou frango desfiado. Fica a seu critério. E depois é só montar, gente. Não precisa mais nada que só assim já fica maravilhoso. O pão utilizado aqui, eu vou usar o pão de sanduíche sem casca. Mas também vocês poderão colocar no pão da sua preferência. Inclusive pão integral. Coloquem uma camada da maionese. Adicione o queijo e o presunto. Mais outra camadinha de pão com maionese, alface e tomate. Aqui a quantidade é a gosto. Finalize com ovo cozido. E uma última fatia de pão com maionese. O nosso sanduíche está pronto para consumo. Ideal preparar e comer na hora. Para evitar que a maionese estrague. Afinal tem gema crua. Eu espero muito que tenha gostado da dica de hoje. Fica um sanduíche além de saboroso, muito bonito. A maionese caseira deixa muito mais leve. Mas se preferir, poderá fazer com a maionese comprada. Ou uma outra maionese de leite ou de cenoura. Que tem também aqui no canal. Vou deixar linkado para vocês aqui no final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se fizer, me marca lá no Instagram. Arroba Cozinha Rápida e Fácil. Beijos e até o próximo vídeo.